Aí, me dá disposição para aprender de ti Me dá disposição pra mergulhar No ar, na oração, mais uma vez Aí, eu quero ser criado por tua direção Ouvir tua palavra e entender Com suprir mais aptidão o que queres de mim Eu não vim aqui, perdi mais um lugar Eu não vim aqui, cabeça de passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um lugar Eu não vim aqui, cabeça de passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Revolto, o que eu pego é recolto Eu não vim aqui, de novo De novo, recolto O que eu pego é recolto Eu não vim aqui, perdi mais um lugar Eu não vim aqui, cabeça de passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, de novo Eu não vim aqui, cabeça de passar Eu não vim aqui, cabeça de passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Revolto, o que a terra é recolto De novo, pra te servir melhor De novo, de novo De novo Alguns são de fé, e outros se longe, pois vem seu amor e a vez me dá, sabe quem eu sou, não sou aquele que soube chorar, não sou o único que escolheu estar, amigo como Deus, mas ele sempre sabe que a morte será. Mas conhecido como é sua, por toda a vida deu uma paz, meus golos no fim do túnel, a força não é sua paz, e se acreditar é só chamar, não preciso de formalidade, Eu quero indivindade, eu sou seu pai, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero indivindade, eu quero indivindade, Eu quero indivindade, alí não conf corazón e me da mulher, meus golos no meio do túnel, a força não é sua paz, e se pensar, é só chamar, Não preciso te informar em paz Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é só que eu sou de idade Eu quero intimidade Eu sou comigo a falar sem ar Traço só uma alegria Traço feliz, traço Traço feliz, traço Traço feliz, traço Eu quero intimidade Eu quero ter uma conta Com profundidade Com profundidade Com profundidade Com profundidade A impredeção A impredeção Eu quero que a gente tenha que ensinar Eita E você me vendo essa noite Eu vou gaçando as palavras sobre quem vai absorver e entender Fora disso, é da pele da cor do Jesus Senhor Ela era cheia de boas Boas obras É aquilo que eu faço Com as minhas mãos Para marcar Positivamente A vida De alguém João Stott diz Que ela faz roupas Para cobrir Debaixo e por cima Isso fala da sua visão de vida Eu não quero Só ser bonita De fora Mas quero ser bonita Por dentro E por fora Olha E ela foi ter com o rei Eu falo Mais de 30 dias Eu não estive com o rei Se eu for lá Eu vou morrer Minha cabeça vai ser Eu vou lá Eu vou morrer Mas até que assim Ela se posicionou Confiou em Cristo Confiou em Deus E foi Vamos jejuar Assim a igreja do Senhor Quando as irmãs Se colocam em dia De oração Por alguma causa Nós se posicionamos E acreditamos E cremos Que Deus Ele vai dar vitória Não é assim? Quando a gente se posiciona A gente vê a diferença Quando a gente se coloca na peste A gente vê a diferença Do Senhor Sem temer E a gente se perecer Até morrer Vamos morrer Derrubou O medo Não me parou A guerra Me feriu Mas a experiência Ficou Eu não me carei E não vou me calar Eu recorri Por uma dor Nossa terra Tem caído Na guerra Mas caído Não ouvi mais Desde este tempo Vai passar E também sei Que houve lágrimas Chegar Eu conheço A minha história Sabe tudo Sobre mim Eles olham pra trás Para ver Quantas guerras Eu ensino Que houve lágrimas Que houve mais Que houve lágrimas Sobrevido, adorando, sobrevivido Sobrevido, confiando, sobrevivido Não resisti, Deus curta, bem-vindo